Então eu vou fazer pra vocês hoje uma manteiga à base de manjericão. Ela é muito nutritiva, saborosa e prática fácil de usar. A gente sabe que o manjericão ele tem alto valor em potássio, né? É anti-inflamatório na parte medicinal, ele é digestivo e enfim, outros valores medicinais que ele tem. Quais os ingredientes que vai? Nós vamos colocar meia xícara de azeite de oliva, meia xícara de óleo de coco, o sal a gosto e pra um pote desses aqui, mais ou menos como está esse aqui, nós vamos colocar umas três folhas de manjericão, tá? Essa aqui eu acabei de fazer, ela ainda está líquida, mas daqui a pouco ela fica cremosa, né? É como se fosse uma margarina. A forma de fazer, de preparo é simples, ela é só colocada no aparelho, bate, está pronto, vai pra geladeira, está pronto. Vamos lá então. Nós vamos colocar o óleo de coco no aparelho, vamos colocar o sal, que a gente põe mais ou menos ao gosto da família. Eu uso, gosto de usar sempre o sal grosso, batido no liquidificador, né? Coloco tudo isso aqui. Falta as nossas folhinhas de manjericão, que eu vou colocar aqui. Ok, então está pronta, né? A nossa famosa margarina ou manteiga, como vocês quiserem chamar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Porque ela é muito saborosa. Eu fiz em pouca quantidade pra dar mais um pote desses, né? Ela não tem validade, enquanto você deixar na geladeira vai utilizando e ela fica cremosinha, gostosa. Você pode usar na bolacha, no biscoito, no pão, enfim, receitas que você quiser. E aí E aí E aí E aí